Saem, a emissora da fraternidade 13 horas A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Boa tarde, nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Rio de Janeiro Mais um dia agradecendo a Jesus, ao Pai, por estarmos aqui falando do Cristo E trazendo essas mensagens maravilhosas da espiritualidade Conversando com os nossos convidados Gostaríamos de lembrar a vocês o nosso telefone fixo Se vocês quiserem ligar para cá, para conversar, fazer alguma pergunta É o 3386-1400 Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 E também pelo Facebook Facebook a gente responde depois Pelo WhatsApp a gente responde agora durante o programa E hoje nós teremos aqui, daqui a pouquinho, conversando com a gente A diretora de integração da Federação Espírita do Estado da Bahia A nossa querida amiga Edinólia Pinto Peixoto Peixe, desculpa, Peixinho Edinólia Pinto Peixinho Que vai conversar com a gente aí sobre os primórdios do Espiritismo do Brasil, né E antes disso, a gente gostaria de fazer uma leitura aqui de Emmanuel Do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico E a gente traz o assunto que é a educação, né Lembrando aqui que o nosso programa é Educar para Crescer Então vamos trazer o tema Educação Disse-nos o Cristo Brilhe vossa luz E Ele mesmo, o Mestre Divino É a nossa Divina Luz na evolução planetária Reparamos assim A necessidade imprescindível Da educação para todos os seres Lembremos-nos de que O Eterno Benfeitor Em sua lição verbal Fixou na forma imperativa A advertência que nos referimos Brilhe vossa luz Isso quer dizer que o potencial de luz Do nosso espírito Deve fulgir em sua grandeza plena E semelhante efeito Somente poderá ser atingido Pela educação Que nos propicie o justo borilamento Mas a educação Com o cultivo da inteligência E com o aperfeiçoamento do campo íntimo Em exaltação De conhecimento e bondade Saber e virtude Não será conseguida Tão só a força de instrução Que se imponha de fora para dentro Mãe sim Mãe sim Com a consciente adesão da vontade Que em se consagrando Ao bem por si própria Sem constrangimento de qualquer natureza Pode libertar e pulir o coração Nele plasmando a face cristalina da alma Capaz de refletir a vida gloriosa E transformar, consequentemente O cérebro em preciosa usina De energia superior Projetando reflexos de beleza e sublimação Uma semana E hoje Nós falaremos Com a nossa amiga Ednolia Sobre o berço do espiritismo do Brasil Ela já está na linha? Tá? Oi Ednolia, tudo bom? Tudo bem Seja bem-vinda Boa tarde Eu esqueci de falar aqui, amigos Foi uma falha minha Que a nossa querida amiga Cristiane Drux Hoje não poderá estar com a gente Que ela teve um probleminha familiar Mas está tudo bem com ela Só deixando o nosso abraço aqui com a Cris Vem de novo, a Cris Não vai poder estar com a gente, infelizmente Mas vamos conversar aí Sobre o nosso querido Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? Tudo bem Tudo bem com você? Está tudo na paz O nosso querido Luiz Olímpio Ele nasceu na Bahia, em Salvador Em 1828 Em 26 de julho de 1825 25? Ah, é? Ah, desculpa E desencarnou em março de 1893 Está certo? Ah Foi professor e jornalista, não é isso? Sim E ele trabalhou também na Assembleia Legislativa Na Biblioteca Pública da Bahia Sim E você poderia nos contar então um pouquinho Sobre esse início da vida dele Que a gente sabe que ele era de família católica Como é que foi esse início dele Aí de vida De vida dele e depois da entrada dele Na doutrina, né? No conhecimento da doutrina Eu sei Bom Luiz Olímpio Ele teve uma trajetória Muito significativa Aqui na Bahia Independentemente Da área espírita Né? Ele Aos 24 anos Ele já participava Da época De uma revista Participou Na fundação Da época Literária Né? Tendo Parteiros Importantes Da sociedade baiana Inclusive O esconde de pedra branca Que estava aqui Integrante do conselho Do imperador Dom Pedro II Então Ele se revelou Como jornalista Nesta Revista Aí começou a crescer Né? Ele escrevia sobre a sociedade brasileira Ele tinha um conhecimento significativo É uma pessoa que lia muito Ele falava várias línguas E se dedicou principalmente A área do magistério Embora inicialmente Ele entrou Né? Ele era militar Que o pai dele também era militar Mas ele depois achou Que não era aquilo que ele queria E se dedicou Às letras Ensinava português Né? E era defensor Da pureza Da língua portuguesa Sim E ele escrevia novelas Também Participou da revista Época literária Né? Nessa revista literária Ele escreveu algumas novelas Escreveu Alguma história A história Da civilização Da De Roma E da Grécia E escreveu também Sobre a trajetória Do nosso país Do Brasil E tem muita esperança Ele diz assim Esperança Que em pouco tempo O Brasil seria Um dos primeiros Na escala das nações Então ele tinha essa coisa Assim muito brasileira Né? Muito fanista E infelizmente Né? Isso a gente A gente ainda está esperando Que isso aconteça Né? É Tenha sido talvez A profecia dele Que a gente ainda está esperando Com muita Sintonia Para que seja Realizada mesmo Essa questão Do Brasil ser Um dia Em breve O primeiro Na escala das nações É verdade E ele também Com essa Toda essa trajetória De Do teatro Dessas novelas Ele entrou então Para o Conservatório Dramático Da Bahia Não é isso? E foi junto mesmo Com o Rui Barbosa É isso mesmo? Pois é Ele participava Entre os intelectuais Da época Né? Isso Inclusive do Instituto Histórico Da Bahia Instituto Histórico Da Bahia Né? E também desse Observatório Dramático Junto com Com personalidades Né? Importantes Da cultura Da cultura Isso Né? Então o Conservatório Dramático Da Bahia Foi criado em 1967 Por doutor H. de Menezes E tinha como companheiros Eles se reuniam Para dialogar Sobre as questões Futurais Do Estado Onde frequentavam Pessoas como Júlio César Leal Que é também Um escritor Que escreveu Algumas histórias Daqui Figueira Sobrinhos Amaral Tavares Castro Alves Júlio Barbosa Olha só Esse pessoal Tudo frequentava Esse Conservatório Dramático Da Bahia Que bacana E o E ele tinha Uma posição Importante Assim Embora ele não fosse Economicamente Estabelecido Na sociedade Mas todo mundo Reconhecia Através do seu saber Do seu esforço Da sua idoneidade Mesmo Da seu comportamento Forte E com garra Para realizar as coisas Então Quando eu leio A vida De Luísa Olímpio Eu fico muito empolgada Porque ele era uma pessoa Assim De muita vontade Entendeu E enfrentava as coisas Com muita galhardia Que tinha uma vida Assim Ilibada Dicamos Sim E quando ele escreveu Na verdade ele fundou A revista Época Literária Com 24 anos É isso? Há 24 anos Ele entrou Com 24 anos só Ele participou Da construção Dessa revista Sim Que bacana Com todos os companheiros Ele era Ele era parente Do doutor Agrário de Menezes Que ele era advogado Doutor Agrário de Menezes Era um parente Ou só Coincidência de nome? Não Não consta Não consta Estou feliz de dizer Sobre qual é a proximidade Que essa família Telles de Menezes É bem Bem conhecida E assim Com bastante Uma família que remota Está vendo Estou dando um pouquinho Sobre ele É de remota Assim De anos A gente pode deduzir Algumas coisas Porque os Menezes Chegaram aqui Bem antes Eram vários Depois é uma família Toda que veio De Portugal Da época de Portugal Desde 1725 Que a família Se estabeleceu Aqui na Bahia E no Nordeste Também Se pariu pelo Nordeste Para defender a costa A costa brasileira A família Em 1825 Mas tanto tempo depois Em 1849 Foi que ele se inseriu No contexto Da criação Da época literária Eu acho que foi Uma iniciação Para ele começar A escrever As outras coisas Que ele tinha Que escrever É verdade E como é que foi O primeiro contato Dele com a doutrina espírita Como é que foi Que ele Os primeiros Fenômenos de espírito Como é que ele Teve conhecimento disso O primeiro contato Dele com a doutrina espírita É É Ele Ele era uma pessoa Que recebia Cartas De um pessoal Aí do Rio de Janeiro Como ele trabalhava Na biblioteca Né Biblioteca da Bahia Então ele recebia Os periódicos As coisas Falando do espiritismo Então aqui também Antes dele Escrever até Sobre o espiritismo Chegava o material Em francês Como ele via francês Ele gostava muito de ler E começou A ter notícias Das mesas girantes Essas coisas Todas que aconteciam E começou A se empenhar No estudo Da doutrina Ah que bacana Né E chegaram os livros E foi muito interessante Que Ele começou a ler Os livros espíritas E começou a traduzir Algumas páginas Do livro dos médios E do livro dos espíritos E espalhar Pela redondeza Olha que bacana Então é Em 1866 Ele lançou um opúsculo Filosofia Espiritualista E o Espiritismo Introdução Ao estudo Da doutrina espírita Então Essas páginas Extraídas Da terceira Edição Décima e terceira Edição Do livro dos espíritos Ele Traduziu Publicou Esse opúsculo E divulgou Para as pessoas Que não sabiam Ler o francês Que bacana Para que elas pudessem Conhecer o espiritismo Na sua língua pátria Portuguesa Que bacana Então pode se considerar Que você tenha sido Um dos primeiros Tradutores Então Das obras de Kardec Talvez Então ele foi um dos primeiros Tradutores Das obras de Kardec Poderia se considerar Só que eram páginas Que ele achava Sim, páginas Na visão dele O meu não foi um livro Inteiro Sim Ele extraiu Páginas Algumas páginas Sobre reencarnação Causa efeito Média e unidade Essas coisas assim Então Essa publicação Me custou Muito Em termos Da reação Da igreja católica Certo Né Então As pessoas Aqui na Bahia Desculpa Eu vou fazer um parêntese aqui Pode falar Aqui na Bahia A questão da manifestação Dos espíritos Não era uma coisa nova Sim Com a miscigenação Sim A crença dos escravos Que vieram pra aqui A crença dos índios Que acreditavam Nos mortos Na conexão com os mortos Né Aqui também Desde 1845 Que há uma carta De denúncia Na cidade de Na cidade de São João Onde eles diziam assim Havia reunião em dias certos Em horas certas Onde os espíritos Dos mortos Se manifestavam Não com essa linguagem Exatamente Mas que através Dessas manifestações Eles fizeram Uma denúncia Né Dizendo que Essas manifestações Dos espíritos Estavam causando Dissensões Entre as famílias Então É uma denúncia Féria Que a pessoa Superintendente De lá Fez Para o delegado Para tomar providência Isso é em 1845 Quer dizer Três anos antes Das irmãs focos Certo Poxa Então E com essa miscigenação Que é a crença da Bahia Então a manifestação Dos espíritos É uma coisa comum Agora Tem a questão Do estudo sobre Né Então Quando ele leu As obras Espíritas Então Luiz Olímpio começou A se preocupar Se ocupar Né Na observação Realmente Dessas manifestações E que foi através Delas Né Que Ele Fundou Primeiro Grupo Espírita Chamado Grupo Familiar Espiritismo Aqui na cidade De Salvador Sim Então Ele Ele diz Ele cita Uma coisa interessante Que aconteceu Algo Excelente Maravilhoso Com manifestações Ele publicou Como é que surgiu As pessoas Que estavam presentes Nessa manifestação Que ele Presenciou Nesse dia 17 de setembro De 1865 Puxa Algo Inusitado Ele fez aniversário Ontem Né Então Ele diz assim Que na verdade Esse trabalho Que ele fez E que criou Esse grupo Foi também Muito Deu Deu Uma visibilidade Maior Né No grupo Familiar Espiritismo Então A sociedade Baiana Começou A interagir Com Essas Pessoas Que eram Médios E Pessoas De alta Cultura De Salvador Né Se você perceber Aí no material Que eu encaminhei São pessoas Que ficaram Muito interessadas Pela parte científica Sim Verdade Não era a parte Digamos Que alguns Chamavam mística Sim Não era isso Era a parte científica Observar realmente Só que As coisas Acontecem Mas Sem haver Uma continuidade E com A A reação Da igreja Foi muito forte Mas Muito Assintosa Mesmo Então Eles tiveram Que se estabeleceram Realmente Como religião Porque Começaram a bater Mesmo No espiritismo Entendeu Certo Entendi E aí Se fortaleceu Como religião E de alguma sorte Foi perdendo Aquela parte Filosófica E científica Porque A igreja Começou a atacar O espiritismo Como somente Uma religião Entendeu Entendi E atacou forte Depois que ele fez Que ele publicou Esse livro Que eu te falei Esse opúsculo Então o arcebispo O arcebispo Publicou Uma pastoral Nossa Em 1867 Falando Dos erros Permiciosos De esse livro Olha Para a comunidade Dele Claro A igreja Reinava Reinava Naquela época Porque era Era o órgão Oficial Do Estado Era como se fosse Também o próprio Estado Né? E então Surge Alguma coisa Que é estranho A esse órgão Oficial Eles começaram A A divulgar Através Dessa pastoral Que Se A religião O espiritismo Não era a religião Oficial Do Estado Ele era contra O Estado Então isso Fragilizou Né? O próprio andamento Da doutrina espírita E Luiz Olímpio Lutou Bravamente E ele fez Respostas Públicas Né? O centro Né? Para ser reconhecido Sim E ele escreveu Também Né? E ele escreveu Em jornais Também Respostas Né? Para defender Né? Então repare Depois dessa pastoral Que O arcebispo Publicou Dizendo Os erros Permiciosos Do espiritismo Então ele Fez uma carta Em 1867 Um empréstimo Um documento Que é uma carta Mas tem um livretinho Um livreto Nós temos até Esse é o defeito Oficial Oficial dele E então Explicando Ao arcebispo Todos os itens Que ele Critica Quer dizer A igreja Que não foi o arcebispo Que fez Foi outra pessoa Né? Que fez Que achava Que não era o arcebispo Que tinha que responder A Luiz Olímpio Que tinha que ser Uma outra pessoa Da igreja Mas não Com o status De arcebispo Mas ele fez a carta Para o arcebispo Explicando Todos os itens Que constavam Na pastoral Como Algo Que depreciava O espiritismo Né? E depreciava a igreja Ele depreciava o espiritismo E achando que Que o que ele tinha escrito No opússulo Depreciava a doutrina Ele queria explicar Que não depreciava Que não depreciava Que não depreciava Que a doutrina católica E se declara Católico de nascimento Porque todos eram católicos Todos eram católicos Sim É Então ele E no fim da carta A carta super amorosa Eu achei Para o que a igreja Falou dele E da doutrina Ele faz uma carta Assim primorosa Explicando Item por item As coisas Que não estavam Bem esclarecidas E no fim da carta Ele Beija as mãos Do espiritismo Diz assim Beija as mãos Porque ele era católico De nascimento Porque era batizado Sim Então você vê Que ele não tinha Aquela coisa Aguerrida Sim De briga Né? De dissensão Ele queria apenas Explicar O que era Sim Né? Mas isso aí Causou uma celeuma Muito grande Né? Com os participantes Todos e tal E então ele pegou Criou Um outro centro Logo que ele não conseguiu Registrar Esse grupo familiar De espiritismo Aí ele mudou O estatuto Né? Mudou o estatuto E então Com a mudança Do estatuto Ele levou Para os órgãos Né? E os órgãos Pertinentes Para registrar Essa nova sociedade Sim E essa sociedade Ele mudou o nome Que virou o nome De grupo Familiar de espiritismo E colocou Um outro nome E mudou também Algumas coisas Do estatuto Passou para a associação Espírita Né? Associação Espírita Brasileira Da sociedade Espírita Brasileira Isso Isso E colocou Para poder ser Aprovado Uma associação De caráter literário E beneficente Olha Né? Então repare Então com essa associação De caráter literário E beneficente Ele Procurou Né? O chefe da polícia Para poder Os estatutos Serem aprovados E eles alegaram ainda Que era um atentado Contra a verdade católica Mesmo assim Sim A questão beneficente E tal Não conseguiu Né? E aí ele pegou Criou outro Mudou de novo O estatuto Sim Que voltou De outro nome E de nole Espírita Brasileira Isso E a gente vai Pedir para você Aguardar só um pouquinho Que a gente vai entrar Aqui no rápido intervalo E a gente volta já já Ok Até daqui a pouquinho Estamos apresentando o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Aqui é a Natasha Mequena Gostaria de convidá-los para o show do CD O Amor Vem Pra Ficar Vai acontecer numa sexta-feira 21 de setembro Às 20 horas Centro da Música Carioca Arthur da Távola Rua Conde de Bonfim 824 Na Tijuca Participações especiais de João Carlos Assis Brasil E Diogo Perdigão A inteira é R$ 30 E a meia R$ 15 Não perca Vamos celebrar o amor Para ingressos e maiores informações Ligue para 021-969-38-3898 Porque o amor vem pra ficar Propaganda Eleitoral Gratuita MDB Olá meu povão de São Gonçalo Olá meu povão do Rio de Janeiro A mudança é agora Vem comigo Para deputado federal Ela é assim 1512 São Gonçalo é 1512 O Rio é 1512 A minha prioridade A exemplo do meu pai Eduardo Cunha Será o combate à legalização do aborto A vida começa na concepção E quem defende o aborto É assassino de indefesos Para continuar esse trabalho Peço seu voto Daniel Cunha Deputada federal 1530 Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaFuturaEspírita ArrobaGmail.com Você não pode perder No dia 23 de setembro Domingo às 4h30 da tarde A peça Paulo e Estevam O Musical De Chico Xavier Pelo Espírito de Emmanuel Com direção geral De Kaique Assunção O elenco é de primeira linha Com Aline Francis Ariovaldo Filho Kaique Assunção Aroldo Mendonça E Marcelo Daimon No dia 23 de setembro Domingo às 4h30 da tarde Lona Cultural Elza Osborn Estrada Rio do Ar 220 Campo Grande O ingresso É R$ 50,00 a inteira E quem levar Um quilo de alimento Não perecível Paga R$ 25,00 Informações Pelos telefones 3088-6519-99531-5253 Ou 2413-2255 O amor em dose dupla está chegando Querido ouvinte É aniversário É solidariedade É a oportunidade de ajudar A Casa de Francisco Acolhimento Que recebe do Inca Doentes terminais de câncer Oferecendo morte digna E afeto aos abandonados na dor No dia 27 de outubro Sábado na Cidade das Artes Barra da Tijuca Às 2h da tarde André Trigueiro Meus amigos Eu convido vocês A estarem na Cidade das Artes Na Barra da Tijuca Num evento em benefício Da Casa de Francisco Acolhimento Carlinhos Conceição Pronto atendimento de Deus É o Santa Casa Santa E nós da Rádio Rio de Janeiro Estaremos apoiando este evento Amor em dose dupla Toda renda será destinada Ao pagamento do 13º salário De seus funcionários E férias Além da comemoração De quatro anos de serviço De amor ao próximo Acolhendo doentes terminais de câncer Vai ser no Teatro da Câmara Fácil acesso ao ônibus e metrô Convites à venda Pelo site CasadeFrancisco.com.br Para garantir antecipadamente Seu ingresso Lugares limitados Informações 21-3209-1811 De 11 da manhã Até as 10 da noite Estamos nas redes sociais Diariamente Do meio-dia Às 5 da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo Pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Sou onze Sou perfeito Autor da lei Da aposentadoria especial Aos professores Simão Cecim Também é o autor da lei Que dá prioridade especial Às pessoas Com mais de 80 anos Simão Cecim Onze Vinte e cinco Vote progressistas Vote onze Cristino Áureo Tem dedicado a sua vida Na transformação da história De milhares de famílias Na cidade E no interior Cristino Áureo Onze Cinco Cinco CYJ Quatro Meia Dois Rádio Rio De Janeiro Mil e quatrocentos AM Treze horas e trinta minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Olá queridos amigos Estamos de volta No nosso programa Educar para Crescer Querendo lembrar a vocês Que o nosso programa Depois ficará no ar No Youtube Vocês podem assistir no Youtube Também no site da Rádio Rio de Janeiro E no Facebook E queremos aqui Dar um alô Para os nossos ouvintes Do Facebook E também aqui Do Whatsapp O Pedro Luiz de Valqueira Mandando um abraço E todos os nossos amigos E Edna Olha A gente estava olhando aqui Nos nossos apontamentos Aqui Você tinha colocado Naquele material Que você mandou para a gente Eu vou aproveitar Vou ler Só para poder fazer Referência A essa parte Que a gente estava A conversão No bloco anterior Sobre essa Associação Espírita Brasileira Que o Luiz Olimpio Diz assim Com relação A fundação Da associação Ele fala Ao desenvolvimento moral E intelectual Do homem Nas largas bases Que cria A filosofia espírita A exemplificação Do sublime E celestial preceito Da caridade cristã Daquilo que você falou Também trazendo A parte da caridade Mas mesmo assim Eu não sei Porque a gente estava Na outra No outro bloco No outro bloco Da sociedade Isso E agora Ele só conseguiu Aprovar O estatuto Da Associação Espírita Brasileira Então Essa Associação Espírita Brasileira Ele colocou Um item Estudo Que tinha por objeto O estudo Da ciência Que trata A natureza Desculpe Origem E destino Dos espíritos E suas relações Com o mundo Corpóreo Bacana E depois Ele coloca Afirmava-se E tinha como finalidade O desenvolvimento moral Que você falou Intelectual do homem Nas largas bases Que cria A filosofia espírita E a exemplificação Do sublime E celestial Preceito moral Isso Da caridade cristã Da caridade cristã Então Ele Só depois disso Que ele Que realmente O pessoal reconheceu Que poderia Aprovar O estatuto E a sociedade Ser reconhecida No contexto De mais uma Sociedade importante Integrando O rol Das demais religiões Muito bacana Então Realmente Foi o berço E persistência Que ele teve De 1865 Até 1873 Isso Foi que ele veio Realmente Mudando de nome E mudando o item Do estatuto Vem conseguir Realmente A primeira Instituição Espírita Legalizada Legalizada No Brasil Isso Quer dizer O berço Foi em Salvador Né O berço Em Salvador Mas foi do Brasil Sim Muito bacana E logo depois Foi legalizado Aí no Rio de Janeiro Sim Que aliás Fazendo só um parêntese Um outro programa Gostaríamos de convidar você Para voltar Para falar Sobre a Bahia Porque Muito bacana Né Joana de Ângeles Quantas coisas Vieram Vieram do estado Da Bahia Né O início Do Brasil Né Para o Zé Do Chieta Depois a gente vai conversar Sobre isso Né Edna Olha O papel da Bahia No Brasil Oi Sim Eu encamei aqui Tem assim Um texto Bahia é a pioneira A Bahia é a pioneira Verdade Mas aí fica Para um segundo programa Né Acho que não foi nenhum Baiano que escreveu não Foi assim No Reformador Viu É legal Eu acho engraçado Porque na verdade A história Né Conspirou para isso Sim Entende Então a gente tem Uma Uma função Sim Com certeza Eu me atribuí a essa função Sim De resgatar Essas personalidades Com certeza Na nossa memória Que foram pioneiras E que sofreram bastante Inclusive tem lugares Que ele fala Né Dizendo a Kardec Que não era Ele não era Kardec Mas ele também Tinha sofrido muito Em função Da obra Que ele pretendeu Estabelecer Aqui Na Bahia Né Fantástico Então ele foi para o Rio E na verdade Até hoje Ninguém sabe Quais os motivos Que o levaram Eu ia te perguntar isso Por que ele veio para o Rio Não existe Mas uma coisa Eu identifiquei Ele só saiu De Salvador Depois que ele conseguiu Deixar registrada A instituição Sim Reconhecida Entendeu Sim E antes disso Da gente falar Da vinda dele para o Rio Ele instituiu o jornal Né Eco Jalim Túmulo Não Mas tudo foi aqui em Salvador Tudo em Salvador Sim Não Antes de vir para o Rio Tudo em Salvador Sim Ele ficou no anonimato Sim Sim E no Ele morreu na extrema pobreza Sim Pois é Isso é também te perguntar Mas antes da gente chegar A essa parte final dele Com relação ao jornal Do Eco Jalim Túmulo Até mesmo Ele mandou o periódico Para Para Allan Kardec Não é isso Foi recebido pelo secretário Você poderia falar sobre isso E depois de veio Na revista espírita De Se não me engano Novembro de 1869 Não foi isso Ele mandou para a revista espírita Isso É novembro de 1869 Então a revista espírita de outubro Na novembro Acho que é novembro Pelo que eu li ontem Foi novembro Mas tudo bem Depende É Aqui tem a revista de outubro Registrou na gestão Bibliografia O aparecimento do Eco Jalim Túmulo Isso Na bibliografia No mesmo ano Isso Deslendo a pronúncia Em francês Ele diz O Eco Jalim Túmulo Aparece seis vezes no ano Em cadernos Cinquenta e seis páginas Em oito Sob a direção Do Luiz Alencer de Menezes Ao qual nos apressamos Antes de tudo Em dirigir Vivas felicitações Pela corajosa iniciativa Que bacana De que da prova Que bacana Então ele elogia Que era preciso ter Uma coragem De opinião Para fundar Num país recratário Como o Brasil Que era eminente Extremamente católico Um órgão Destinado a popularizar Os nossos ensinos Sim Isso vindo Lá da sociedade De Allan Kardec Vendo na revista Espírita Só para deixar bem registrado Esse texto Vindo lá da sociedade Lá de Allan Kardec Vindo lá Da França mesmo Sim Da revista Espírita Só para explicar Os internautas Os ouvintes Assim Muito bacana Então ele coloca Ele manda A revista E qual é o objetivo Que é estudar Os fenômenos E também Traduzir Páginas De alguns livros E colocar Nesse eco de Alentúnio Que durou pouco tempo Como ele era Abolicionista Ele é muito idealista Ele colocou Que o que ele conseguisse Dispor De lucro Se houvesse Era destinado A libertação Dos escravos Olha Tipo assim Então era Era uma pessoa Assim Muito Além do tempo Que ele vivia Na verdade Um espírito E nós temos E esse eco de Alentúnio Ele mandou Para todo Para todo mundo Que ele conseguia Que ele tinha Endereço Ele mandou Entendeu? Que bacana Não sei como Com os próprios Recursos Com os próprios Recursos Mas eu acho Tão interessante O Luiz Olímpio Que ele Chegou à conclusão Depois que ele De todas as perseguições Ele também fundou Antes Da sociedade Espírita Ele fundou Em 1869 O Grêmio De Estudos Espíriticos Da Bahia Ah sim Era outra Outra tentativa De divulgar A doutrina De ter um órgão Registrado Mas Foi o que ele fez Ele fez um discurso Para esse Grêmio Dizendo que Ele Chegou à conclusão Que para Que a doutrina espírita Chegasse As mais Longínquos Rincões Só tinha Um meio A imprensa E se ele Discussando Se eu tinha Põe a imprensa E então Esse material Para Que construiu O jornal Estava chegando Da Europa Que ele tinha Mandado comprar O papel Mas que não tinha Para pagar Foi muito engraçado Isso Que ele pediu Depois disse Que Ó Agora nós vamos Fazer uma Uma Cotização Para bancar O jornal Que estava Na cabeça Deu Na cabeça Quer dizer Na ideia A liberação Deu Assim Engraçado Ele faz Acaba Porém De chegar A esse papel Da Europa E sendo Para mim Só um Sacrifício Insuperável O pagamento De sua Respectiva Importância Bem que Não seja Excedente A 400 mil Réis Na época Sacrifício Que de bom Grado Não me Pouparia Acrescentar A outros Já Por mim Feitos Olha Isso mostra Que tudo Que ele fez Foram as suas Fursas Olha Não é Impressionante Ele Não tinha mais Como Porque ele Era uma pessoa Sobre mesmo Entendeu Ele não tinha Recursos Os empregos Dele Não eram Bem remunerados Então E se não fosse Ele superior Alcanço De minhas Forças Presentes Venho pedir O vosso auxílio Para o desempenho Desse dever Que é confiadamente Contrair Eu achei isso Assim Uma coisa Muito bacana Ele fez A dívida Confiando Nos companheiros Confiando Nos companheiros E é atendido Né E eles ajudam E oito pessoas Contribuíram 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 E não conseguiram Os 400 mil reais Não Ele pagou Na certa O resto Ele pagou Com o dinheiro dele Aí foi que veio A primeira edição Do Eco de Alentúmulo 26 de julho Em 1869 Que bacana Quando eu falo Assim Da personalidade Não é nenhuma Veneração Né Assim Não existe Essa questão Sim É o tipo É o reconhecimento Né E vontade Que essa pessoa Tinha Crença Né Que era bom Para a humanidade Sim E é importante O estudo das biografias Que fosse divulgada Na língua portuguesa Foi o primeiro periódico Espírito na língua portuguesa Sim Verdade E é importante A obrigação nossa Saber Das nossas Das pessoas Aí o pessoal Tinha coisas Superinteressantes Não necessariamente Mas estava divulgando A imortalidade Da alma Claro Claro Entende? São exemplos Então é que fossem artigos Supercientíficos Super isso Não necessariamente Mas estava Até testando As coisas Ele pesquisava E colocava textos De outras De outras Biografias De outras coisas De outras pessoas Que escreviam Porque ele recebia Ele se correspondia Com a sociedade magnética Sim É isso que eu ia falar Agora Isso Como ele falava Espanhol Falava até latim Francês Inglês Isso Como ele trabalhava Na biblioteca Ele recebia As primeiras coisas Exatamente E fazia parte Da sociedade magnética Da Itália Imagina a quantidade De informação Que ele não tinha Tudo que estava acontecendo Na Europa Não é? É Trazendo isso para o Brasil As informações todas A Europa E sabia ler Exatamente O francês E o espanhol Fantástico Então assim A gente Não por ser baiano A questão mesmo Não tem nada de barrisos Na nossa colocação Mas de qualquer sorte Eu acho que Luiz Olímpio É esquecido Verdade Ele Então Eu penso Não sei quem foi que disse A perda da memória É um elemento escravizador Verdade Daí A gente está resgatando Não é espírita não Me esqueci o nome dele agora Peço perdão Por não ter o nome dele agora Decorado Mas ele faz essa abordagem Do compromisso Que todos temos Por aquelas pessoas Que encontraram As estradas Agreste E devastaram Para que a gente hoje Estivesse andando no asfalto Exatamente Muito bem colocado Todas as coisas Todos os instrumentos Necessários Para melhor divulgar A doutrina Né Tudo facilitado E na época Até para comprar O papel do jornal Foi preciso fazer Uma cotização Verdade Então Um apelo que a gente faz Claro que a gente não vai ficar Centrado Em um pastado Mas cada árvore Só dá um fruto Sim A árvore só dá um fruto Porque Há raízes Profundas Que levam a seiva Necessária Para que o fruto Aconteça Sim Verdade Então se hoje nós temos Esse espiritismo No Brasil Na Bahia No mundo Nós devemos A essas pessoas Que se sacrificaram De alguma sorte Para que a gente esteja Com essa literatura Imensa Que existe Exatamente É o resgate Sim Reconhecimento Gratidão Sofreu horrores também Sim Verdade E tantos outros Que não verbalizaram isso E hoje a gente tem As coisas com muita facilidade E É nosso dever Na minha vida É nosso dever Resgatar A personalidade A imagem Dessas pessoas No sentido Da vontade Que elas tinham Na realização Na propagação Da doutrina Espírita Na realização Do crescimento Pessoal Exatamente E não servem De modelo Também Não servem Estudar as biografias Não servem De ensino É ensinamento É aprendizado Nosso Sabe Ver como é que eles Trabalhavam Dentro da época Com as dificuldades Mostrar que Que a espiritualidade Estão no amparo O sacrifício próprio A gente reclama De tantas coisas Tanta facilidade Que a gente tem Hoje em dia Naquela época Que não tinha Não tinha nada Imagina Na época do império Mas aí no Rio Ele publicou Um manual De escenografia Isso Que é colocado Entre os melhores Entre os 20 melhores Escritos E a FEB Fez um belo trabalho Também de homenagem Nos 100 anos Do grupo familiar De espiritismo Fala pra gente Do selo Do carimbo Perdão Do carimbo postal Não foi isso? E nome de rua Também Na Bahia A geração espírita Queria fazer o trabalho E não tinha nada Nós não tínhamos Nenhuma foto Do Luiz Olímpio Acredite Sim E então O que é que faz? Sabe qual era a foto Que nós tínhamos? É pena que eu não tive Pra mandar pra vocês Existia uma revista Ilustrada Que fazia sérias críticas A doutrina espírita Era um horror A Luiz Olímpio E os seus companheiros E então Eles faziam Aqueles desenhos Aquela caricatura Aquela caricatura Isso E Luiz Olímpio Apareceu o rosto dele Com asas de mofuga Olha Imagine Depois eu mando isso pra vocês Eu nunca vi Era Luiz Olímpio Que isso? Então aquele desenho Muito tosco Sim Do rosto dele Foi esse Entregaram alguém Pra tirar Pra poder Colocar uma imagem Que representasse Luiz Olímpio Sim Você imagina Uma coisa assim No raso Não tinha Nenhuma profundidade De nada Fazer o rosto De Luiz Olímpio Através daquele Aquele rosto Muito mal Desenhado Mas que era Luiz Olímpio Então fizeram Uma coisa muito feia E tal Aí o pessoal Da Federação Instituta Brasileira Ligou pra Francisco Bispo Perguntando se a gente Não tinha E tal Até que Francisco Bispo Descobriu uma tia De Luiz Olímpio Aí no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Aí foi lá Né E Aí perguntou Através de muitas Aquela coisa De boca a boca Mesmo E aí perguntou Se não tinha Nenhuma foto Aí ela deu Uma foto Três por quatro Assim pequenininha E foi através Dessa foto Que foi levada Pra O lugar Próprio Pra restaurar E tal É que a gente Tem essa imagem De hoje Nós só temos Esta foto De Luiz Olímpio Que foi uma grande História Pra encontrá-la Né Aí levaram Foi que teve o selo E hoje É que a gente Tem essa imagem Dele Porque foi uma busca No centenário Né Sim E eu anotei Uma parte Que você mandou Do material Que o Vantuiu de Freitas Escreveu assim Sorri como criança Ao ter conhecimento Do precioso achado Que quando falaram Com a parente dele Ela deu a foto Eu mandei Não é? Você mandou Ah que legal Sorri como criança Ao ter conhecimento Isso Vantuiu de Freitas Olha a alegria Na época Quando se descobriu É porque todo mundo Que estava curioso Para saber Como é que era a aparência Eles se sabiam Aí eles fizeram Feiro Fizeram carimbo Aí foi assim Não é? O cenário Foi muito bem Fecheado Bacana Através da Federação Espírita Brasileira Junto na época Com a União Espírita Baiana Aqui né E com a participação Dos correios né E a Ozebe Também a União Social Espírita Da Bahia E até a Câmara A Prefeitura de Salvador A Prefeitura de Salvador Teve a inauguração De uma rua Uma rua É sim Uma rua Luiz Olímpico Teve de Menezes Olha que bacana Então tem toda Uma moção De homenagens E tal Então o centenário Foi muito bem Pestejado Bacana 150 Mais ou menos É bacana Então assim Eu penso Que Que essas coisas Todas que tem aqui Nesse trabalho Eu não sei Se eu coloquei No fim As referências Bibliográficas Mas boa parte dele Foi encontrada No Reformador No próprio Reformador Era que pesquisar Foi o Reformador É Reformador Na reddita Reformador Da Federação Espírita Brasileira Boa parte dele Essas outras coisas Nós encontramos Em documentos Espartos Sim Do acervo Da própria Federação E ele vem Para o Rio de Janeiro Né? Vem Você ia contar Então Ele vem Para o Rio de Janeiro Foi em que ano Que ele veio Para o Rio? Quem? O Luiz Olímpio Ele veio Para o Rio Né? Esse é aí Não tem algum local Exato E aí Ele E eu não entendi Por que ele fica Tão Numa Situação De tanta penúria No final da vida É Ele saiu daqui Eu penso Que as coisas As perseguições Pelo relato dele Né? Que eu não quis Colocar aqui Para não entristecer O povo Mas assim Ele não tinha Como se não tivesse Mais espaço Ele concluiu A missão dele Entre aspas Ele registrou O centro espírita Pronto O centro espírita Legalmente constituído Ele foi para o Rio Porque na verdade A família dele Morava aí Eu não sei se é aí No Rio Tem o Arco dos Celes Tem Tem Que dá para o Rua do Converso É É a origem Da corrida E ele tinha parentes Aí Tinha parentes Aqui Sim Só que ele ficou No ostracismo Entendeu? Ninguém Não tinha Ele não foi Para a Federação Não se sabe Se ele teve contato Com o Dr. Bezerra Não, né? Hã? Não se sabe Se ele teve contato Com o Dr. Bezerra Não Provavelmente não, né? Não Quando veio para o Rio Não sabe, né? Não existe nada escrito Não tem escrito Eu não achei aqui em Salvador Nada escrito sobre isso Ele foi Ficou lá No ostracismo Ah, eu encontrei Foi em 1885 Que ele veio para o Rio Com a segunda esposa E ele desencarnou aí E também E para E para enterrar Eu preciso as pessoas Se reunirem Para poder conseguir Os custos necessários Para estabelecer Isso nos entristece muito Né? É É Então talvez seja Essa questão De desprendimento Dele mesmo Sim De não querer aparecer Aí Eu não sei Na verdade Isso aí ficou Muito no limbo Essa história final Ficou no limbo A gente não tem Nenhuma referência Já procurei Em cada lugar Que eu pude procurar E nós não achamos Nem ele diz O motivo Né? De ele sair daqui Temos que você deixasse As suas palavras finais Aí A sua mensagem final E antes disso Agradecendo a todas As pessoas aqui Que nos escreveram A Rogéria da Tijuca O nosso abraço E continuamos Viu pessoal Da rádio Aí no Youtube No Facebook Estamos aí Na pra próxima Então A Edna Olha Fala rapidinho Então as suas Considerações finais Acho que a gente está No finalzinho Aqui do nosso tempo Eu só queria deixar A mensagem Porque hoje nós estamos Aqui em função Do primeiro centro espírita Criado no Brasil Constituído Legalmente constituído Com estatuto Embora não Estão registrados E eu queria só Terminar com a frase dele Aqui Quando ele diz assim O dia 17 de setembro De 1865 Marcará uma época Feliz em nossa vida E o deverá Também ser Nos fatos Do espiritismo Do Brasil Aí diz Foi às 11 horas e meia Da noite Né Às 11 horas e meia Da noite De 17 de setembro Que tivemos A inefável felicidade De receber A primeira comunicação Espírita Tendo depois Muitas outras Tivem lugar Em presença De amigos nossos Notáveis Por sua circunspecção E seu saber Imagina a emoção Desse pessoal Nossa Imagina Oficialmente Olha Te agradecemos Muito mesmo Com certeza Faremos a segunda Beijo grande A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Drux Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue E faça parte Ligue e faça a parte